E aqui, por exemplo, eu vou mudar Não tô gostando dessa cadência Vou mudar, Monte Cristo Muda isso aqui Na hora, chefe Por quê? Porque o OMC Quando ele vai pro seu home studio Ele é o seu cliente Então o cliente, por mais que você tenha que valorizar A sua arte como beatmaker O cliente também vem sempre em primeiro lugar Se você quer ganhar dinheiro com isso Aqui, por exemplo, eu não gostei dessa nota Deixa eu descer aqui E aqui eu já transformei a vibe da música em outra parada Ah, vamos pô, eu não gostei Bota um cavaquinho aí, tem um cavaquinho aqui E aí Você vê que isso aqui dá até pra ser um funk, né rapaziada? Eu acho que tá bem parecido com o funk Mas beleza A sua versatilidade é muito importante Então não se prendam a um gênero só, tá ligado? Vocês viram que cinco minutos atrás Isso aqui era um trap E eu já transformei em uma música romântica Funk, dance hall Essa vibe, tá ligado? E é muito importante que você tenha essa versatilidade Porque muita gente vai te pedir muita coisa maluca E você vai ter que arranjar às vezes Tá ligado? Com o beatmaker Claro que, lógico Você tem seu estilo, cara Você tem seu estilo de timbre Isso aqui, vocês viram que eu prevaleci meu estilo de timbre Eu prevaleci com minha identidade Mas eu, ao mesmo tempo que eu fiz isso Eu cedi pro MC, né? Que tava me enchendo o saco, tá ligado? Então, tipo É muito interessante você fazer isso Porque você também não abre mão da sua identidade E também você não abre mão de você Prestar atenção no que o cliente quer, cara Eu vou te dar atenção no que o cliente quer